Seis horas, telecurso, dois mil, sete horas, bom dia, saúde, sete e meia, Brasil, eleito, oito horas, via legal, oito e meia, campus, nove e meia, balança social, dez horas, profissão, professor, dez e quinze, decola, abairi, da Bahia, dez para as onze, baixa, som, onze, quinze, alto, falando de onze, para meio-dia, é, gosto de soluções, linha direta, meio-dia, quinze, dango, balango, meio-dia, para as luba, Hátibu, mãe, quinze, pingu, mãe, vinte, herbaus, dinossauros, vêm, trinta e cinco, migo, pingu, mãe, quarenta, co, 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 duas horas, as aventuras de pinguins, duas e meia, sete, monstruos, três horas, xaliluã, três, quinze, fregava-se infantil, três, quatro e meia, é, cinco minutos, trigo, quatro, trinta e cinco, sessão de domingo, sessão de sábado, mil, mil, homens de preto, seis e quinze, zinho, o melhor do Brasil, sete para as unhas, do nordeste, feito a mão, Oito horas para ele, mil, bravo, dois mil e sete, nove horas, viola, 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 op, dez horas, jornal da cultura, entre dez e meia, dez e meia, quem perde, ou, herde, ganha, onze e meia, show do tom, zero e meia, cinquenta por um, uma e meia, a noite é uma porcaria, duas horas, sessão para mais de oito anos, a academia, Academia do prazer, quatro horas de encerramento